Última semana para você poder ganhar watchpoints no boot do Game.me e poder participar desse airdrop gratuito lançado dentro do ecossistema Game.me Para conferir todas as dicas para acumular o máximo de pontos e poder colocar dinheiro no bolso com mais esse airdrop gratuito do Telegram, eu recomendo que você assista a cada segundo deste vídeo. Antes disso, você está tendo acesso a esse conteúdo gratuito e de valor graças a Coinbase, que é o lugar mais seguro para que você possa comprar criptomoedas. A Coinbase já possui mais de 100 milhões de clientes. Aqui na Coinbase você pode comprar mais de 200 criptomoedas que são selecionadas por especialistas. E veja essa notícia publicada no Poder 365, em que o real é a quinta moeda do mundo que mais se desvalorizou no ano de 2024. Então como que você pode proteger o seu patrimônio da desvalorização do real? Para isso, uma das opções disponíveis na Coinbase é o USDC ou dólar digital, que tem como características ajudar a proteger o seu dinheiro da desvalorização do real, já que o USDC tem paridade de 1 para 1, ou seja, 1 USDC é igual a 1 dólar. Também você tem a possibilidade de fazer transferências em USDC para qualquer lugar do mundo, sem pagar taxas ou impostos. E na Coinbase você tem a possibilidade de transformar os seus USDC em reais de forma instantânea. O USDC une a solidez e a transparência do mercado financeiro tradicional e da blockchain. Além disso, na Coinbase, a taxa para comprar o USDC, que atualmente é de 2,5%, a partir do dia 25 de setembro, essa taxa vai cair de 2,5% para apenas 0,7%, o que vai fazer com que a Coinbase tenha a menor taxa do mercado para a compra de USDC. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Caso você queira criar conta na Coinbase, basta você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, utilizando o cupom que eu vou deixar na descrição desse vídeo, criando a sua conta na Coinbase e fazendo a sua primeira compra de criptomoedas de qualquer valor, você vai ganhar R$20,00 por ter utilizado o código que eu vou deixar aqui na descrição. Então crie a sua conta na Coinbase agora mesmo, ou ative a sua conta fazendo a primeira compra para ganhar esse bônus de R$20,00 em Bitcoin. Muito obrigado, Coinbase, pela confiança de sempre. Agora sobre esse projeto, o Arch Protocol, que vai ser lançado no app do Game E, caso você já seja um jovem próspero, então você já está minerando esses pontos para que você possa ganhar tokens desse projeto quando o token for lançado. Aqui em mineração é possível ganhar esses pontos de diferentes formas. É possível fazer o stake do token Game E, que já foi lançado. Fazendo esse stake é possível ganhar esses pontos. E além desse stake, você pode jogar o jogo no Telegram, em que eu vou te mostrar agora, em que jogando esse jogo gratuito, você pode ganhar até 2.500 Watch Points por dia. E aqui você está vendo no canal oficial do WatchCoin, que vai ser o token lançado por esse projeto, em parceria com a Game E. Recentemente eles publicaram esse meme, em que basicamente aqui o cara está perguntando se ele tem mais um ou dois meses para coletar Watch Points. E aqui o mascote desse projeto responde que é apenas uma semana. Ou seja, estamos na última semana para acumular esses pontos, coletar esses pontos para ganharmos o Watch Token, o que deve ser lançado nas próximas semanas, já que essa é a última semana para coletar esses pontos. Aqui você está vendo que estamos nessa fase desse jogo. Eu vou coletar aqui as recompensas offline. Abrindo aqui o Watch Drop, estamos nessa fase aqui do Watch Racer, que é esse jogo que te permite ganhar Watch Points jogando esse jogo no seu celular. Também é possível importar aqui Watch Points, que foram ganhos do staking, ou seja, o staking também já está acabando. Muito provavelmente eles já estão estabelecendo parceria com as exchanges para listarem o token. A próxima etapa vai ser definir os termos do claim do token. E em seguida, o Watch Airdrop vai ser lançado, o que deve acontecer muito provavelmente nas próximas semanas. Então, se você ainda não começou a acumular esses pontos, essa é a última chance para que você possa ganhar o Watch Token em primeira mão. Clicando aqui nesse menu Mine, e você pode executar isso tanto no computador quanto no celular. Inclusive, me conta nos comentários, se você está assistindo este vídeo do celular ou do computador, que eu vou gostar de saber disso. Aqui, a primeira forma de acumularmos Watch Points é com a própria mineração que acontece aqui, dependendo da capacidade de armazenamento da sua conta. Aqui na minha conta, eu consigo acumular até 96 pontos quando eu estou offline, pois eu fui fazendo o upgrade do meu armazenamento clicando aqui nesse botão para adicionar mais armazenamento. Para que eu possa aumentar o meu armazenamento, que atualmente está em 96 WP, eu vou gastar essa moeda rosa. Como que você pode ganhar essa moeda aqui do topo para aumentar o seu armazenamento? Você vai poder ganhar jogando aqui o jogo Watch Race Game, em que além dessa moeda rosa que você aumenta o armazenamento, você coleta Watch Points também. Esses pontos serão convertidos em Token quando o airdrop acontecer. Então, quanto mais Watch Points você acumula, mais Tokens você recebe no airdrop, por consequência, mais dinheiro no bolso que você vai poder colocar após vender esses Tokens. Para acumular esses Tokens, basta você clicar aqui no Game, caso ele ainda esteja disponível para você. Por isso que é importante estar inscrito no canal, ativar as notificações, para conhecer esses projetos em primeira mão e poder ganhar esses Tokens. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações agora mesmo. Então, para acumular esses pontos, basta clicar no botão Start. Eu vou selecionar aqui o carro de acordo com o nível da minha conta, clicar no botão Play. E agora eu vou jogar esse jogo bem simples. Basta eu clicar na tela e ir coletando tanto essa moeda rosa quanto os Watch Points, sempre desviando dos outros jogadores que estão utilizando esse boot neste momento, que são esses carros verdes que aparecem, até que essa barrinha do topo, ela chegue a zero, o que dura aproximadamente uns 60 ou 90 segundos. Eu não lembro ao certo. Mas ao chegar ao fim desse jogo, eu vou ter coletado tanto Watch Points, quanto essas gemas que eu vou utilizar para aumentar o meu armazenamento, para que eu possa acumular mais pontos quando eu estiver offline. Já está chegando aqui ao fim. Pronto, o tempo acabou. Eu coletei 193 Watch Points e 440 Coins que eu posso utilizar para fazer upgrade no meu armazenamento. Basta clicar aqui no botão Claim. Já coletei. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um upgrade. Eu ainda não consigo. Pois o próximo upgrade eu vou pagar 950 Coins. Essa é a principal forma que você acumula esses Watch Points e também aumenta a sua capacidade para minerar de forma offline. Como que você vai aumentar a sua velocidade nesse jogo para que você acumule mais pontos? Para fazer isso, basta clicar nesse botão Speed Up e você vai chegar a essa tela em que você pode convidar os seus amigos. Você ganha 1000 Watch Points e o seu amigo ganha 500 Watch Points quando ele entrar nesse boot, caso ele entre a tempo, o que falta menos de uma semana, pois estamos na última fase desse projeto. Além disso, o GAMI é utilizado por milhões de usuários mensais. Mais de 90 milhões de pessoas interagem no ecossistema do GAMI, que inclusive é apoiado por grandes projetos, como a Binance Lab, a Animoca Brands e outras empresas e parceiros. Então, esse projeto aqui, consequentemente, tem outras empresas e parceiros por trás, o que faz com que esse token, após o lançamento, possa se valorizar. É claro que isso não é uma certeza, mas o que você conseguir acumular desses tokens, você vai conseguir vender e colocar dinheiro no bolso. Além disso, utilizando o app do GAMI, você dispõe dessas outras áreas, por exemplo, esse Spin, em que você pode girar duas vezes por dia e ganhar algumas recompensas, tanto em tickets, quanto em USDT. Mas na minha experiência, os ganhos em USDT ou são muito baixos, de apenas um cento de dólar, ou são muito raros de acontecer. Na minha conta, eu só ganhei 1.96 USDT até agora e eu já girei esse Spin diversas vezes. O mais comum de aparecer, como eu vou girar aqui, são tickets para participar do sorteio semanal que acontece aqui no app do GAMI. Eu ganhei aqui 40 tickets. Esse sorteio em questão, você encontra aqui na quarta opção Earn. Toda semana, acontece essa premiação, em que o valor do prêmio fica variando entre 2.500 dólares em USDT e 1.500 dólares em USDT. O primeiro lugar aqui dessa semana vai ganhar 1.500 dólares em USDT. Até o quinto lugar vai ganhar 145. Até o décimo lugar, 30 dólares. E a partir do décimo primeiro lugar, vai ganhar 1 dólar em USDT. Para participar desse sorteio, é necessário ter pelo menos 2.000 tickets. Para ganhar esses tickets, você pode girar aqui o Spin todos os dias. No sétimo dia, a gente tem a Roda da Fortuna. Em que a gente gira e tem 100% de certeza de ganhar algum valor em USDT. Mas geralmente esse valor é muito baixo, como eu te falei. Ou de 10 cents de dólar ou de 1 cento de dólar. Para acumular mais tickets, você pode vir aqui na opção Earn. E aqui existem algumas tarefas que podem te dar esses tickets. Por exemplo, tem essa tarefa aqui do projeto, em que é possível ganhar 1.000 tickets, dando like e fazendo reportagem desse post. Mas essa tarefa é exclusiva para o X, o que no Brasil não está disponível nesse momento. Se você está em outro país, você pode completar essa tarefa. E existem aqui tarefas diárias que são liberadas todos os dias. Jogando pelo menos 3 games por dia, você acumula 300 tickets. Assistindo vídeos de anúncio, aqui dentro do Telegram, você ganha 500 tickets. Aqui entrando nesses canais, você ganha 1.000 tickets. E outras tarefas que podem ser adicionadas a essa área, que caso você queira participar desses sorteios e ter alguma possibilidade de ganhar mais dinheiro em USDT, você pode fazer isso. Mas por hora, eu recomendo que você foque aqui no jogo para acumular o máximo de watchpoints possível, para que quando o watchdrop for lançado, você possa colocar dinheiro no bolso. Assim que o airdrop for lançado, eu compartilho dicas e atualizações lá no nosso canal privado do Telegram, que tem link aqui na descrição. Então, para não perder nenhuma atualização desses airdrops gratuitos, entre para o nosso canal privado do Telegram e deixe as notificações ativadas para que você não perca nenhuma novidade ou promoção. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixe o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E aqui na tela estão aparecendo mais opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Para isso, é só clicar na tela agora e eu te aguardo no próximo vídeo.